mano então eu sou um cara que eu não gosto de ver tv eu não assisto tv então nem de esporte muito menos pode muito menos esporte eu gosto de ver o youtube não é porque eu tô aqui não mas vejo vocês gosto de ver os cortes que tem um negócio eu gosto de ver e eu sempre gostei de música sempre sempre assim a parada que eu mais gostei assim depois futebol eu ouvi música e aí foi que surgiu assim mas você ficava ouvindo rap mesmo então eu morava eu morava em são bernardo parque seleto ali na quebrada ali e aí a minha madre morava na minha frente e eu tinha um primo um parecer o meu também o anderson e sempre gostou de rap só que aquela época era de ver clipe né mas aqueles clipes a gente é essa parada e foi ali que comecei a ouvir rap e aí começou mas era muito novo e depois que me deu estava sendo o rap mesmo o cara que me fez ouvir é pela primeira vez foi o emicida e quando eu vi me sinto falei assim caralho é isso mano é muito da nossa geração não fora é isso mano tipo assim o que tá falando aqui é o que eu tô vivendo e aí foi depois daí que comecei a ouvir emicida projota rachid kamal só nego fraco é só esses caras assim foi os caras começou a me fazer ouvir rap mas assim o que deu estalo mesmo foi o emicida foi o cara que sim o cara que eu sou fã assim mas você sempre tem vontade de cantar a mano sempre brinquei de cantar mas nunca tive assim a filha vou fazer uma música eu vou participar de alguma parada isso aí não mas toda vez que você eu gosto muito de em show de rap sempre brinquei com os caras quando tem meu aniversário assim uma resenha eu levo os caras e canto com os caras em casa mas brincando é óbvio não imaginava que ia rolar e foi do nada você fazer o som porque ficou foda não foi do nada mano tava no estúdio eu tinha essa curiosidade né eu te falei ele tinha curiosidade de ver como é que era que os caras faziam a música eu falei assim mano é porque eu só escuto o músico dia tudo que os caras faz as paradas mano não é possível mano os caras são um gênio sim porque tu ouve uma parada que te inspira e fala assim pô eu acho a música muito eu acho a música é uma parada muito foda mano se a gente tá aqui numa resenha bota uma música ali pra tudo mundo vira outra vibe não muda o mito já sente o cigarro e como é meu pai deve estar vendo desgraçado ele conheceu o programa vamos chutar os outros agora meu pai tá vendo aí dele é igualzinho xaolim cabeçudo e anão mas então a música mano na minha vida também faz muito mas a sua música se lançou não você lembra a gente ouviu falou caramba ficou bom pra caralho vai aqui elogiou você pra caralho aí eu fui lá no papatinho e tava eo lennon tava lá só que o lennon fez uma música em 15 minutos mano escrevendo pá caralho eu falei ah não aí não vai ser foda é uma música dele com kawai na eu até lembro música muito foda e aí eu tava lá e o papatinho assim mano fica nesse computador aqui que eu vou gravar com o lennon e aqui tem umas músicas começa a ouvir umas músicas aí fica à vontade e aí tava só com meus amigos lá porque eu tenho essa mania também em casa de botar um som chamar os parceiros ficar ouvindo um som conversando trocando ideia e aí comecei a ouvir as músicas eu ouvi música ouvi muita música tem muita o papatinho tem muita música nossa que não saiu e não saiu que é muito boa é muito foda e aí eu falei pra aí peguei ouvir essa do tioji até mandar um salve para o parceiro aí ele que fez a ele que fez a música ele que e eu ouvi eu vi a a música e mora essa música que é muito foda é ele pô também acha mas a música grata guardada aí já faz uns quatro cinco seis meses a falar que é isso mano e aí eu sempre eu tenho mania de lá para o estúdio dele às vezes assim na quarta terça e depois de jogo acho que ela conversando tomando uma parada e ouvindo um rap e aí eu achei essa música mano e aí ele passou uns dois três dias assim gabi tem uma idéia tem coragem de cantar não levou uma coragem até tenho mas porra mano tenho vergonha o caralho de ver porque tu se ouvir é muito ruim não você ficar na frente do estúdio de gente olhando assim e aí eu fui peguei e fui lá passei a voz ele assim gabi escuta aí fica ouvindo no carro tá eu mostro os amigos e vamos ver o que rola aí ele falou vem aqui mais uma vez aí na outra vez já fui mais tranquilo assim sabe saber que tava rolando a música tava na minha cabeça foi pegando os macetes lá e aí rolou mano rolou ea música ficou guardada eu falei assim amor vamos esperar alguma coisa acontecer pra 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 soltar a música eu não tinha idéia que ser lançado daquele jeito que foi o que aconteceu que a música tava pronta e aí beleza tava pronta a música continue jogando aí no dia 30 caiu o jogo lá em lá em santos que era meu aniversário 30 de agosto eu fiz três gols e faz três gols perde uma música aí eu fui pedir a minha melhor momento caralho já lançamos lá no fantástico caralho no outro dia já soltamos no no youtube o clipzinho que a gente tinha feito lá no estúdio mesmo do papado porque eu falei para ele não tem que ser bom falar a verdade a música foi assim do estúdio vamos lançar um clipezinho do estúdio é isso vamos encontrar o estúdio ver se ele topa também ele topou ea lança uma música que foda caralho você pretende lançar um trampo sei lá um ep alguma parada assim na mão eu tenho eu tenho vontade eu tenho vontade mas a gente tava falando ali agora sobre isso na requer tempo assim eu quero eu tenho não medo mas se for fazer para fazer uma parada da hora sabe essa música essa música que isso que saiu o humano não sei se os caras mentem para mim também mas não é boa todo mundo fala que é muito boa boa e eu vou nos rolês cara toca a música eu vejo a melhor sessão que tem é tocar tua música e todo mundo dançar cantar então eu tenho vontade de fazer mas quero fazer uma parada tipo uma hora dessa música que ela chegou para mim não como a música do gabigol a intenção era sempre foi esse eu porque se você faz mal marcas de cima tipo vou lançar uma música pública vai um monte de gente ouvir e às vezes vai ter a gente que vai tipo só tipo se tivesse mais ou menos os caras fala que tava foda que é o c tá ligado aí eu ouvi a música foi mano os caras o gabigol finando e foderam eu tive a mesma reação mano ele tá muito bom foi mano a partir de qual momento os caras falou aqui esse aqui é o esse mano esse aqui é o gabigol foi para e ouviu foi mano muito foda e achei muito foda desse jeito você lançou meio que tipo tá aí o pessoal gosta achei muito foda não mas se você lançasse um no futuro sei lá um álbum ep ia ser muito foda também não vai acontecer eu tenho certeza ia ser muito vai acontecer é que eu acho da hora esses filhos principalmente para o que eu tenho vontade também de como o lugar é famosinho eu tenho vontade também de pegar uns caras que não são tão conhecidos e tipo vem aqui da hora porque eu lançar música com pose é errado vai acontecer vai acontecer mas porra você já é muito foda né eu queria ajudar os caras a ganhar porque eu gosto eu queria ser rap irmão eu queria mas não dá você é quase um soltar vai estar tá tá aparecendo ae 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 a